Quando vou ao exterior, eu tenho uma amável esposa e digo a ela agora, tchau querida, ore por mim agora. Ela ora por mim. Quando estou no exterior e estou, bem, ausente há meses e pego uma carta, ela diz, querido Billy, estou sentada aqui esta noite com as crianças, pensando muito em você. Agora, eu vejo o que ela está escrevendo no papel, mas vejam, eu a amo tanto que eu consigo ler nas entrelinhas. Eu sei do que ela está falando, estão vendo? E é assim que é com Deus. Você não pode simplesmente se sentar e ler isto com um coração frio e formal. Você tem que estar enamorado do autor e então consegue ler nas entrelinhas. Então você tem um entendimento das escrituras.